O DJ tá tudo bem? É minha primeira vez Quero dedicar essa música a alguém muito especial Ela é o meu mundo, essa mina é tudo que eu tenho Me disseram que tenho um grande alcance Espero que ela pode me ouvir E se tiver um momento que conhece ela Avisar que tem uma música que vai tocar é pra ela Me desespero que ela dança Quando escuto essa música e essa melodia Me espero que ela dança Me espero que a música toque o coração dela Tchau, tchau Tchau